É, boa parte dos problemas de Paulo em Corinto, porque Corinto tinha criado um perfil de apóstolo onde a presença do sofrimento era estranha, tanto que para Paulo, o problema de Paulo não era a ausência de milagres, o problema em Paulo para os corintios era a presença do sofrimento. Ah, era incoerente para eles. Era incoerente, é por isso que Paulo usa lá um adjetivo superlativo, que é a ideia de, olha, os superapóstolos, os megas seria a ideia, por quê? Porque eles não têm o que eu tenho, e aí Paulo, no capítulo 11, ele vai fazer uma lista do que eu chamo de paródia, por que uma paródia? Porque Paulo, em nenhum momento da carta, ele se defende, ele não está ali para se defender de superapóstolo, ele está ali para resolver problemas dos corintios com ele, só que no 11, parece que ele vai se defender, mas ele não se defende, ele cria uma paródia, ele diz assim, beleza, vocês querem ver o meu currículo de apóstolo? Eu vou passar o meu currículo para vocês. E ele diz assim, eu podia até me orgulhar, e nesse momento me tratem como um louco, porque eu vou falar como um louco agora, ou seja, eu vou passar a minha lista, olha como eu sou um superapóstolo também, aí ele começa a dizer, olha, eu sou judeu, eu sou isso, aquilo, 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 tá, tá, aí num momento ele começa a receber 39 chicotadas, e ele começa a colocar o sofrimento juntos, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu tenho tudo o que eles têm, mas tem uma coisa que eles não têm, que é o sofrimento. E aí, ele diz assim, Paulo, faltam experiências espirituais para você, do tipo místicas e tal. Aí, Paulo, aí é? Aí vai no capítulo 12 de Corinto. Ora, eu fui arrebatado ao terceiro céu. Interessante que essa ideia de terceiro céu, o judaísmo criou em muitos, escolas rabínicas do sexto século antes de Cristo também, existe vários estudos sobre quantos céus existiam, até uns entendem que 21, outros entendem que 7, outros entendem que 6, há uma variedade muito grande. Só que eu não acho que Paulo acredite que existam três céus. Eu acho que ele está falando a crença dos corintios, do tipo, vocês querem que eu tenha ido para o terceiro céu? Eu fui ao terceiro céu. Ou seja, eu fui numa dimensão celestial. Se você quiser chamar o terceiro céu, a meta é ser o céu. E ele diz assim, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Isso não me parece, porque Paulo não estava consciente, me parece uma ideia literária para dizer, eu não ligo muito. É tanto que depois ele vai dizer, e esse homem, também não sei quem foi, se no corpo ou fora do corpo, ele começa a falar um bocado de coisa sem detalhes. Só que quando ele começa a entrar no espinho da carne, aí ele começa a detalhar muito bem. Entendi, há esse contraste. Aí se contraste. Por quê? Porque Paulo quer dizer, não é isso que faz o ministro. É isso. É o espinho na carne. Não é uma escolha dele. Isso eles têm? Não, Paulo, tem não. Então, não são apóstolos do Senhor. Então, acho que às vezes a gente fica tentando suprir as expectativas das pessoas no perfil de pregador que elas querem. E nesse perfil é sempre o curandeiro, é sempre o mestre dos magos, é sempre o cara que está ali para resolver todos os seus problemas. Tanto que ele se escandaliza com você falar do seu sofrimento. Você falar, estou em depressão. Perfeito. É um escândalo. Ou fali, sei lá. É um escândalo. Ainda há uma teologia da prosperidade muito enraizada em nós, de que Deus vai responder com bênçãos humanas. A nossa forma de ver bênçãos é a nossa obediência. Perfeito. Perfeito. Por isso que o Chega de Regras destrói. Fica a dica aí. Chega de Regras. Acho que acabou, tá? Se não dá para fazer mais. Então, acho que... Mas uma coisa interessante de você estar falando é esse... Eu entendi o que você estava dizendo. Nós precisamos assumir o sofrimento. Isso. Porque um erro que a gente comete, e que você citou, é... Não, não. Não está acontecendo nada. Não, não, não. Não está doendo, não. Não, não. Não estou triste, não. E a gente vai indo, né? E você vai suprimindo aquilo, escondendo alguém embaixo do tapete. Vai chegar uma hora. Aquilo vai vir para fora. E eu estava em Portugal e o pastor lá, o João Martins, pastor muito gente boa. E ele é um psicólogo também. E ele falou assim para a gente. É sobre quando Jesus cura aquele homem, né? De 38 anos lá, no tanque de Bethesda. Ele fala, toma sua cama e anda. Né? E ele falando sobre isso, usando isso como uma parábola ali. E falando assim, é como se ele estivesse dizendo, pega aquilo que te carregava e você carrega isso agora. Mas não deixa para trás. Não finge que você nunca esteve numa cama. Deixa as pessoas verem você com uma cama. Qual é a diferença? Isso me carregava. Agora eu carrego isso. Isso aqui, eu era escravo dela. Mas agora ela é serva minha para contar um testemunho. Então, eu queria te agradecer por você ter aberto isso para a gente aqui. Porque é isso, é pegar a minha cama. E todos nós temos uma cama, né? Sim. Todos nós temos uma cama. Todos nós vencemos algo, estamos vencendo algo e tal. E isso pode servir de... Isso é uma pregação muito poderosa. E a gente serve a esse Deus que mostra a mão e está furado ainda. Que poderia não estar mais furado. No corpo glorificado, poderia desaparecer. Plástica celestial. E está lá. E eternamente vai estar lá. Próximo dia.